No tag de volta aí galera, saiu hoje uma informação trazida diretamente pelo candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra, de que Soares, isso mesmo, vocês não estão loucos, vocês não ouviram errado, Soares, jogador uruguaio, que estava agora no Nacional do Uruguai e hoje está sem clube, está livre no mercado, seria um dos jogadores que Alberto Guerra traria para o Tricolor. Isso mesmo, Alberto Guerra hoje no Donos da Bola trouxe esta informação de que teria já feito uma proposta para o Soares, isso mesmo gurizada, o Soares poderia sim ser o jogador do Grêmio, porém a gente vai averiguar algumas informações sobre o Soares no Grêmio, tá, eu vou trazer agora para vocês. Primeiramente eu quero falar o que o Guerra falou de fato sobre o Soares no Grêmio, ele disse o seguinte lá no Donos da Bola RS, A gente tem uma equipe que me apoia, são conselheiros e estamos trabalhando em alguns nomes e esse foi um daqueles que a gente já fez uma proposta, foi dito isso o Alberto Guerra sobre o Soares. E na matéria também trazida lá pelo TNT Sports foi dito o seguinte, né, que a informação que foi revelada aí pelo Alberto Guerra, também foi a confirmação da apuração feita aí pelo Eduardo Gabardo lá da Gaúcha ZH. Segundo ele a negociação é muito difícil porque o Soares desperta interesse lá da MLS dos Estados Unidos, o time que poderia estar contratando ele é o mesmo que joga hoje Douglas Costa, que é o Los Angeles Galaxy. Então por isso se deve ser muito difícil essa contratação, porque o Los Angeles Galaxy já teria até um pré-acerto aí com o jogador para após a Copa do Mundo. E também em julho o Soares falou para a ESPN o seguinte, sobre uma possibilidade de jogar no Brasil, isso em julho há quatro meses atrás, né, ele disse o seguinte sobre jogar no Brasil, eu não descartei, ele disse o seguinte, não, eu descartei desde o princípio as possibilidades das equipes do Brasil que me ligaram. E a Argentina, o River ter me ligado era uma motivação extra, é mais perto do Uruguai, o Brasil é mais longe, tem muito mais jogos, eu sou muito família e lá jogam muitas partidas, não estão nunca em casa, isso também me freou um pouco. Porém, recentemente também foi perguntado aí para o Soares sobre o Brasil, que foi dito por ele que nenhuma proposta brasileira foi encaminhada ao staff do jogador. E justamente pela falta de pressa do seu entorno aí rumo ao Catar, o clube do futebol aí nacional que quiser sonhar com os gols do Uruguai, o Soares, pode considerar aí que ele aceitaria o River Plate, por exemplo, né, que seria de 3 milhões de dólares por temporada, cerca aí de 15 milhões e meio de reais em salários, isso mesmo. O Soares está em um momento propício a acertar com o clube brasileiro por uma razão familiar, né, que ele já disse ser mais perto, então entre Estados Unidos e entre o Brasil, poderia sim vir para o Brasil. Porém, nessa entrevista antiga, né, ele já disse que freou um pouco o Brasil pela questão aí da proximidade com a sua família, que não teria tanta por estar sempre jogando fora no Brasil, né. E o Soares, então, está nesse momento onde ele está indo para a Copa do Mundo, não sabe se realmente vai acertar com o Los Angeles Galaxy, que é lá nos Estados Unidos, é mais longe. E ele tem também o interesse ainda de permanecer no Uruguai, teria esse interesse de estar mais próximo da família, onde ele quer aí que seus três filhos criem raízes. Então tem essas três possibilidades, o Brasil por ser próximo do Uruguai, o próprio Uruguai, que é o local onde está a família dele, ou então Estados Unidos por uma questão até mais financeira, acredito eu, né. E o exemplo de que a Europa não o seduz mais, ele não gostaria de voltar para a Europa, é que o seguinte, né, tem a ver também com a troca do seu representante, né, seu empresário. O seu agente era o Pere Guardiola, que era o irmão do Pepe Guardiola, e o Soares agora tem então a carreira administrada pela família dele. Então a sua transferência seria feita na condição de agente livre, ou seja, como chamam isso lá no Uruguai, definindo então que o atleta negocie os seus direitos econômicos por conta própria. E o mercado mais forte do continente e vizinho do Uruguai é o Brasil, poderia então sim seduzir o atacante com uma proposta que abarcasse esses dois pilares, o salário vantajoso e o plano de carreira mais leve com a exigência física moderada e a possibilidade de ele ir e vir com frequência ao Uruguai, onde está a sua família. A dúvida óbvia é se valeria gastar tanto em um atleta veterano, que tem limitações físicas hoje, ele tem 36, vai completar em janeiro 36 anos, é um jogador bom, a gente sabe, porém é um alto valor, é um jogador que está muito com a cabeça na família. Então será que seria vantajoso? E será que o Grêmio realmente teria como bancar? E será que ele realmente colocaria o Grêmio como um dos principais times para ele jogar? Não vai estar numa Libertadores, por exemplo, nem numa Sona Americana. Será que ele não acataria, de repente, um Flamengo, um Corinthians, um Atlético Mineiro, algo do tipo, um Palmeiras? Mas tem tudo isso, além de ter essa competitividade de países, Estados Unidos, Uruguai, Brasil, também dentro do Brasil tem uma competitividade entre os clubes que com certeza vão fazer proposta pelo jogador. Então é isso, a MLS lá está investindo bastante em jogadores, estão com bastante dinheiro, então a Los Angeles Galaxy seria um dos times que estaria aí pré-acertado já com o Suárez, que a questão financeira não seria problema, porém seria a questão da família, que ele não estaria muito próximo. Comenta aí embaixo o que vocês achariam aí de Suárez no Grêmio. Começa uma nova novela ou é uma novela que já está com o seu capítulo praticamente encerrado? Ou não só o capítulo, né? Ou a novela inteira já pode ser encerrada em breve? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre Suárez no Tricolor. Estamos juntos, deixa o like, se inscreve no canal. Logo mais eu vou lançar a entrevista completa de Pablo Serras, empresário não, né? Intermediário, um intermediador da transferência de Kahneman para o Grêmio lá em 2016, isso conforme foi dito, né? Então vamos ver a entrevista logo mais tarde, eu vou postar acho que umas 18, 19 horas. Estamos juntos, curiosidade, até o próximo vídeo, valeu, falou, aquele abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho